Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Estamos gravando. Aqueles que não puderem assistir, depois eu vou disponibilizar a gravação no ar, tá, Rulinho? Bom, vamos conversar um pouquinho, né? Porque senão a gente fica aí perdido, confuso. Bom, então a primeira coisa que eu quero falar um pouquinho, né, foi sobre a correção da unidade 1. Bom, o que que eu observei na correção da unidade 1? O que, infelizmente, acontece, vem acontecendo, aconteceu no semestre e aconteceu nisso também, com bastante frequência. A gente teve, assim, uma grande ocorrência de plágio. Eu avisei, avisei, avisei e avisei. Pode consultar. A prova é de consulta. Vocês estão na internet. Porém, não é para plagiar, não é para copiar e colar. Tinha um aviso bem grande, que a frase deveria ser autoral, que a gente deveria escrever com as nossas próprias palavras. E, infelizmente, tivemos muitas e muitas questões aonde eu pude constatar o plágio. Tá? Então, esse tipo de situação, ela não tem discussão, não. Tá? Porque, assim, eu deixei os links. Quem, por um acaso, tenha passado por essa situação, em todas as questões, eu deixei o link. Então, você consegue, clicando naquele link, verificar que o que está escrito naquele site é basicamente idêntico ao que você escreveu. Ah, professora, mas eu não consultei aquele site. Ok. Só que na internet, existe o plágio do plágio. Ou seja, existem vários sites que fazem o quê? Que replicam o conteúdo de outro. Então, vão lá num site A, pegam e publicam no site deles, o site B. Eu não tenho como saber, realmente, qual foi o que você consultou. Só que dá para eu perceber ali que aquele assunto, ele já está publicado da mesma maneira em algum lugar da internet. Né? Então, vocês consultam muito daqueles sites que têm resposta pronta, que têm não sei o quê, que têm que assinar. Eu não vou acessar todos eles, mas, provavelmente, eu posso esbarrar em algum outro lugar e encontrar. E isso vem acontecendo. Tá? Ah, então, infelizmente, a gente teve isso. Nós temos, né, questões onde a resposta está incompleta. Então, a pessoa começou a trabalhar e só que não respondeu tudo. Então, eu coloquei resposta incompleta, né? E a gente tem a resposta incorreta, quando a pessoa foi totalmente fora do caminho. Bom, quero saber, não entendi, aonde que eu errei. Em primeiro lugar, agora as questões estão disponíveis de novo para vocês. Então, em primeiro lugar, você mesmo já pode pegar o seu material, olhar lá a pergunta, né? E verificar, poxa, mas eu errei mesmo? Para onde que eu tinha que ter isso? Então, você já faz a sua própria autoanálise. Aí você vê, não, olha, mas eu olhei ali e eu acho que eu continuo achando que eu respondi correto. Então, aí o que você faz? Entra lá no AVA. O AVA tem aquele... Parte do chat, de conversa, né? E manda um recado para mim. Por quê? Porque aí eu vou entrar na sua questão, vou ver a sua resposta e a gente vai conversar, tá? Então, a gente vai fazer revisão de prova, revisão de questão via AVA, tá? Eu não vou fazer revisão de questão via WhatsApp, nem no grupo, muito menos no meu WhatsApp pessoal, tá? Então, nem adianta me fazer pergunta pelo WhatsApp pessoal, porque eu não vou responder. Qualquer dúvida, usem o AVA, que a gente vai responder por lá. Então, assim, não fiquem acanhados. Se você realmente respondeu, você continua achando que você acertou e a resposta não está... E eu coloquei lá incorreto ou incompleto e você quer entender, pode me procurar no AVA, que aí a gente vai tentar virtualmente e vamos conversar. Bom, a turma foi média, tá? Tivemos até algumas notas boas. A maioria que vemos uma grande concentração de notas ao redor de cinco, tá? Então, posso dizer que a turma foi média. Tivemos notas altas, mas tivemos notas baixas também. Essa primeira unidade, ela tem essa característica, tá? Ela é uma unidade que tem um conteúdo grande de assuntos, né? Mas ela é mais decoreba. Então, tem aluno que vai muito bem, tem aluno que escorrega. Agora, a gente vai entrar na segunda unidade... Vai entrar, né? A gente vai entrar na avaliação da unidade dois. E, assim, a unidade dois, ela entra em um outro ritmo. Tá? Então, assim, a gente vai conversar já já sobre a avaliação da unidade dois. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre a unidade um? Se quiser falar, quiser abrir o microfone ou quiser deixar no chat, pode ficar à vontade. Tá? Bom. Com relação à unidade dois. Então, deixa eu projetar aqui um pouquinho. Para a gente... Poder conversar. Então, na unidade dois, como eu deixei aqui claro para vocês, é uma unidade que a gente está... Começou no dia 12 e a gente vai até o dia 8 de agosto. Sendo que a última semana é uma semana dedicada para a gente fazer, simplesmente, as avaliações. Então, teoricamente, a gente já teria que estar aí com tudo estudado. Até quando? Até sexta-feira dessa semana. Para a semana que vem, está apto a fazer a avaliação. O que a gente tem de novidade em relação à unidade um? Eu pedi para que vocês se organizassem em grupo e nós faremos dois trabalhos em grupo. A gente vai fazer um trabalho que é referente a um relatório de aula prática. O que é que é o relatório de aula prática? A gente vai ter que assistir esse vídeo aqui, que é o vídeo da aula prática. E nesse vídeo, ele vem fazendo uma série de experimentos, uma série de reações. Ele vem explicando, ele vem detalhando o que está acontecendo aqui. Então, eu já tinha deixado para vocês o vídeo e já tinha deixado esse roteiro de aula prática aqui. Então, isso já estava disponível para vocês. Então, vocês já poderiam estar o quê? Já vendo e já respondendo essas questões. Mas, até ontem, até hoje, ontem, não precisava entregar. Era simplesmente algo que vocês iriam responder, igual o estudo dirigido. Só que agora, eu criei esse trabalho, através do qual vocês vão enviar as respostas desse relatório, dessa aula prática. Então, quando vocês clicarem aqui... Ai, meu computador, ele não quer abrir, ele está baixando. Não vou abrir, não. Então, quando vocês clicarem aqui, vocês vão visualizar as mesmas perguntas que estão lá naquele relatório. Vocês vão responder e vão enviar em grupo, tá? Então, apenas um integrante do grupo precisa enviar. Não é para todo mundo enviar. É um relatório por grupo. Eu ainda não coloquei os grupos. Então, ainda não dá para enviar, tá? Então, assim, por isso que ele está dando esse recado aqui. Somente membros de grupos podem fazer o envio. Alguns usuários não são membros. Eu, realmente, ainda não coloquei os grupos aqui. Eu vou colocar para que vocês possam fazer o envio. Qual é a data limite para essa entrega? É a mesma data da prova. Eu não aconselho que vocês deixem para fazer tudo no último dia, tá? Já está aberto o envio. Aliás, ainda não dá para enviar porque eu ainda não coloquei os grupos. Mas eu vou fazer isso de hoje para amanhã. Então, a partir de amanhã já dá para enviar. Mas, e tem prazo até o domingo da outra semana. E qual o valor que isso vai ter? Quando a gente for fazer a avaliação da unidade 2, vai ter lá a questão número 2. Vai ter uma perguntinha lá para você. Você e o seu grupo fizeram um relatório da aula prática? Sim. Ah, tá. Por quê? Porque vai ter uma coisa que esse relatório vai corresponder à nota dessa questão número 2 da avaliação. Tá? Então, é necessário que vocês façam com carinho. Semestre passado, a gente teve esse tipo de atividade. E tem muita gente, né? Que já fez. Que tem colega que já fez. E assim, semestre passado, eu passei. Como se diz, teve alguns escorregões e eu considerei. Então, eu não aconselho, de repente, alguém que fez no semestre passado, simplesmente pegar esse relatório e enviar. Até mesmo porque o objetivo é que vocês assistam o vídeo. Então, nada me impede de que na prova possa ter uma outra questão referente ao vídeo. Quem assistiu o vídeo para responder esse relatório, tem condição de responder a questão que pode estar na prova. Então, a ideia não é simplesmente estar em grupo, então só um vai fazer. Ou eu vou simplesmente copiar e colocar. Tá? Então, assim, vocês viram que eu leio tudo que está sendo enviado. Eu demorei a corrigir a prova por conta disso. Eu estava lendo, eu estava buscando, eu estava vendo se tinha plágio. Então, eu levo um tempo, me dedico a isso, para poder avaliar corretamente. Tá? Então, realmente, não aconselho que vocês simplesmente se utilizem desses artifícios para poder enviar essa resposta. Aí, a gente vai ter mais um trabalhinho. Qual é o outro? O outro é um teste. Ah, eu sei que eu terei que abrir. Bom, depois vocês vão abrir. O que tem nesse teste? Esse teste, ele tem algumas questões relativas ao... A tudo que aconteceu aqui na nossa disciplina em relação a essa unidade. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu gostaria de... Ah, abriu aqui. Estão visualizando? Está aqui na janela. Então, acho que vocês conseguem visualizar. Se ele abrisse fora da janela, não ia compartilhar. Tá. Bom, então, o que a gente tem aqui nesse teste? Nesse teste, a gente tem algumas questões. Que elas são questões, algumas, que já estão nos nossos estudos dirigidos. E que eu destaquei. E tem outras que não estão. Tá? Tem questões novas aqui também. E eu destaquei para que vocês consigam prestar atenção em algumas coisas que, às vezes, passam despercebidas. Então, por exemplo, a gente tem uma questão de contagem de ATP. Então, poxa, quantos ATPs, uma molécula de glicose? Não. Uma molécula de gliceraldeído-3-fosfato. Então, quantos ATPs podem ser produzidos? Sabendo que a célula está em aerobiose? Podia ser anaerobiose. Mas aqui, no caso, é a aerobiose. Só que, essa célula, ela tem uma enzima mutante. Ela tem uma enzima com defeito. E aí, essa enzima que representa qual? A última enzima da via glicolítica. A reação dela é um pouquinho diferente. E aí, o que vai impactar? Como é que eu faço o cálculo de ATP para isso? Então, a gente tem que pegar e exercitar. Então, eu chamei a atenção para algumas coisas que eu quero que vocês aqui consigam responder. Pode falar, Matheus. Você quer falar? Esse teste, professor, ele também tem que ser mandado pelo grupo ou é individual? Pelo grupo também, tá? Beleza. Pelo grupo também. Ó, então, esse teste, ele também vai ser enviado pelo grupo. Um integrante apenas vai enviar. Qual é o objetivo? Então, mais uma vez. Ai, vai valer um ponto na prova. O objetivo não é esse. O objetivo é que vocês discutam. Porque, para responder aquelas questões ali, vocês vão ter que estar realmente entendendo o que está acontecendo nessa unidade. Então, vocês vão responder e vão avançar no conhecimento de vocês. Ah, não. Vamos dividir. Então, tem tantas questões. Cada um faz uma. Cada um faz duas. Tudo bem? Mas nada impede que possa ser que na prova tenha algumas coisas que quem fez vai conseguir responder. Quem simplesmente só colocou o nome, talvez não consiga. Tá? Então, assim. Por que que eu propus esse trabalho em grupo? Né? Eu poderia ter proposto individualmente, ter entregue antes. Bom. Em grupo, porque eu acho que essa discussão, ela ajuda vocês. Em grupo, para não ficar uma coisa realmente sobrecarregada. Então, porque às vezes um aluno fica lá, quase batendo cabeça. Então, quando a gente junta, a gente consegue dissipar esse peso. Então, um vai ajudar o outro. Quando a gente explica, a gente realmente aprende. Tá? E por quê? Por quê? Por quê? Ah, tá. E uma forma, assim. Eu senti nessa unidade 1, que tem muita gente que... Eu não sei. Eu vi que algumas pessoas responderam as questões, mas ela, assim, é muito... Uma resposta muito simplificada. Sim? Não? Por que sim? Por que não? Bom. E nessa unidade 2, vocês vão ver que não dá para ser assim. Por que que não dá? Igual eu coloquei ali. A gente viu uma situação. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Qual é a molécula? Qual é a enzima? Se a célula está em aerobiose? Se a célula não está na aerobiose? Se tem ATP? Se não tem ATP? Se está fazendo exercício? Se não está fazendo exercício? Então, a gente tem que trabalhar esse processo. As respostas, elas precisam ser mais amplas. E muitas das vezes, na prova, como o tempo é mais resumido, né? A gente tem aquele peso do tempo, eu acho que a gente acaba se limitando. Então, num trabalho como esse, como a gente vai ter uns 10 dias para fazer, a gente vai conseguir escrever de uma melhor maneira. E essas questões estão totalmente dentro do conteúdo da nossa prova. Então, quem vai fazer esse teste vai estar estudando para a prova. Entendeu? Então, é uma forma de forçar vocês a estudarem antes da prova. E o incentivo é valer um ponto, tá? Só que quem simplesmente vai colocar o nome, pode até garantir o ponto. Mas será que vai conseguir fazer o restante da prova? Aí eu não sei. Tá? Mas o quê? Ah, tá. Então, ainda não está aberta a mesma questão. Ainda não coloquei o grupo. Eu vou colocar o grupo de hoje para amanhã. Ah, não prometo hoje, não. Não, vou colocar isso provavelmente amanhã, tá? Vou colocar os grupos. Mas vocês já podem ir fazendo. Vocês já estão organizados em grupo. Quem não estiver organizado em grupo, coloca lá no Ava, para que eu possa adicionar vocês. Coloca no WhatsApp, para que eu possa adicionar vocês aqui no Ava. Mais o quê? Ah, tá. E a nossa avaliação, como é que vai ser? Deixa eu voltar a compartilhar. E a nossa avaliação, ela vai ser aberta, então, no dia 2, e ela vai ficar aberta até o dia 8. Tá? Duas horas, nossa média. Então, só para ficar claro, eu não sei se isso ficou em dúvida para alguém, mas, assim, não é obrigado a fazer as duas tentativas, tá? Eu só coloco as duas tentativas como uma forma de que, se por algum motivo, quando você estiver realizando a primeira tentativa, você não puder concluir, você tem uma segunda chance. Tiveram alguns casos que alunos vieram me mandar recado, me mandaram mensagem, porque não puderam terminar a primeira tentativa. Infelizmente, eu não posso fazer nada, tá? Assim, cada um tem a sua situação, eu entendo. A gente está aí, cada um em cada canto desse país, cada um trabalhando, cada um tendo suas particularidades. Só que, essa segunda tentativa é uma maneira de diminuir o seu prejuízo. Porque se eu fizesse uma única tentativa e você não completou, você ia ficar com aquela nota ali do que você conseguiu fazer. Então, eu te dou uma chance de fazer uma nova tentativa, só que aí vai ser feita a nota média, tá? Com certeza, a sua nota não vai ser uma nota boa se você teve esse problema, mas, pelo menos, você garante alguns pontos. Eu ainda não coloquei nenhuma questão, por isso que aparece assim, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Mas, até segunda-feira, ela vai estar elaborada para você. Hum... Acho que, assim, o que eu queria falar era isso. Como vocês estão? Porque, assim, nosso objetivo da aula síncrona é bater o topo, é tirar uma dúvida, tirar as dúvidas. Né? Então, a monitora tem me relatado que, assim, não tem tido uma grande procura, não tem tido grandes dúvidas. Vocês, comigo, também não têm feito muitas perguntas. Vocês viram que esse conteúdo dessa unidade é diferenciado? Vocês estão conseguindo responder? Estão conseguindo fazer? Alguém tem alguma... Pode falar, Matheus, desculpa. É um pouquinho mais complicado, mas, até o momento, está dando de entender. A professora ainda pausando bem as aulas, assim, anotando bem o que a senhora fala, dá de entender ainda. É um pouco mais complexo, mas, até o momento, para mim, eu ainda estou conseguindo entender. Ok. É um pouquinho mais, Matheus, porque a gente saiu daquela situação do que é. Né? Então, tipo, na primeira prova, você conheceu o que era a enzima. Ah, tá. A enzima é uma proteína com função catalítica. Ah, existe um inibidor. Ah, o inibidor... Agora, a gente vai ver isso funcionando. Então, nesse primeiro momento, você conheceu lá a via glicolítica. Então, você viu os 10 compostos, o extrato virando produto, entendeu que ela trabalha em sequência. Só que não basta só isso. Você tem que saber que essa via glicolítica, ela se conecta com outras vias. Então, se tem oxigênio, é uma condição. Se não tem oxigênio, é outra condição. Se aquela célula tem bastante glicose, é uma condição. Se não tem, já vai ser outra. Aí, mais para o final, você já tem que saber que, mesmo tendo muita glicose, não é só a via glicolítica que você tem que saber. Porque pode ser que o seu organismo, ele não esteja precisando realizar a via glicolítica nesse momento. Então, ele vai estocar aquela glicose. Então, ele vai fazer uma síntese de glicogênio. Ou não, ele vai usar numa via das pentose fosfato. Então, tá vendo? Olha, por que eu estou te falando isso? A dificuldade, ela vem, porque você tem que saber o que é a via glicolítica, você tem que saber como é a via de síntese dos glicogênios, você tem que saber como é a via das pentose fosfato. E você tem que saber que ela se relaciona. Entendeu? Então, isso é uma coisa que leva um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir fazer essa relação. Não basta você ter estudado cada coisa individualmente, você ainda vai ter que relacionar. E a gente vai fazer isso até o final dessa disciplina. A gente vai falar de via glicolítica até a unidade 4 até o final. Só que sempre dentro de outros contextos. Então, por isso que essa unidade 2, ela é muito marcante. Porque ela traz toda essa questão da bioenergética, toda essa questão de como que essa célula consegue produzir energia. E como que isso regula todos os outros processos. Então, assim, é bem importante que vocês aprofundem nela. Essa aqui é uma questão que eu gosto muito. Por quê? Porque a gente tem uma mania péssima de trazer uma resposta para essa questão aqui. Ah, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, só funciona quando o oxigênio está presente em quantidades adequadas na célula. Por que isso ocorre se o oxigênio não participa de nenhuma reação do ciclo do ácido cítrico? Aí o aluno pega e responde. Ah, porque o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria, a mitocôndria só funciona quando tem o oxigênio. De jeito nenhum, esse é o tipo de resposta que eu quero ouvir aqui. Então, a gente tem aí toda uma sequência de coisas que a gente precisa entender para saber por que o ciclo de Krebs é paralisado efetivamente quando falta o oxigênio. Porque essa coisa de falar que a mitocôndria só funciona quando tem oxigênio, é porque justamente se as reações pararam, se o ciclo de Krebs parou, ela vai parar também. A mitocôndria vai ficar paralisada. Mas por quê? Então, a gente tem que conseguir explicar esse tipo de situação. E isso exige da gente um estudo do ciclo de Krebs, um estudo de toda a cadeia respiratória, que a gente não chama mais de cadeia respiratória, né? Agora, a cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa mitocondrial para a gente poder responder isso. Bom, então, assim, a gente tem aí algumas coisas. A monitora não está autorizada a sair respondendo isso aqui, para o compartilhamento, mas ela não está autorizada a sair respondendo essas questões simplesmente para vocês entregarem. Então, ela já está avisada que não é para responder isso aqui. Ela pode dar caminhos, ela pode dar dicas, mas vocês têm que responder via grupo. Também uma outra coisa. A gente fez junto, a gente fez uma sala virtual, todo mundo estudou junto, por isso que a resposta está igual. É a mesma coisa do plágio do site. Vocês podem fazer uma sala inteira, todo mundo estudando junto, mas na hora de escrever a resposta, isso é pouco grupo. Respostas iguais, notas iguais. Zero. Então, assim, é algo que a gente precisa ficar atento. Isso vale para trabalho, isso vale para prova. Respostas iguais, notas iguais. Não adianta dizer quem copiou de quem, para mim, é nota igual. É igual. Mas o quê? Eu já tinha falado na outra unidade, então, assim, para cada tema, a gente tem os vídeos acessórios. Então, como coloquei, tem a minha aula e tem os vídeos acessórios que complementam. Então, para muitos alunos, às vezes, só a minha aula vai bastar. Se você não conseguiu, preste atenção naqueles outros vídeos que eles vão te auxiliar. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Estou à disposição para a gente tirar dúvidas, já que a gente já está aí na véspera da prova. Se alguém tiver alguma dúvida, não tenham vergonha, não existe dúvida boba. Entendeu? Como eu já disse, eu faço cara de brava, mas quando tem dúvida, eu não fico brava, não. Eu gosto de explicar com toda a calma e paciência, quantas vezes for necessário. Eu gosto dessa interação com vocês. Bom, se vocês não têm mais dúvidas, era isso que eu queria chamar a atenção. Então, nosso próximo encontro seria só quarta-feira que vem, mas a gente já vai estar aí em plena prova. Provavelmente já vai ter aluno que já vai ter feito prova, então, não sei se eu farei encontro, não. Porque aí não vai ficar justo. Tá? Então, agora é com vocês. Aproveitem a monitoria, aproveitem as coisas, eu vou ver. De repente, eu venho ainda aqui na semana que vem para tirar algumas dúvidas se vocês tiverem. Se manifestem lá no grupo. Estou com dúvida. Quero fazer aula. Se tiver aí pedidos no grupo, aí eu venho fazer um síncrono para a gente tirar dúvida. Senão, não faz sentido, tá? Porque semana que vem eu não tenho nada para falar. Tá? Então, se vocês quiserem, estiverem estudando, surgiram dúvidas, me chamem. Beijos. E vou colocar os grupos para que vocês possam fazer os envios. Tá bom? E dúvidas da prova da unidade 1, coloquem lá no AVA, que eu respondo sim. eu faço correção de prova pelo AVA. Tá bom? Abraços, pessoal. Até mais. E aí tchau. E aí E aí E aí Obrigado.